Olá, gente! Muito bom dia! Deixo aqui um carinho especial para você, para que você tenha uma segunda-feira muito feliz. Você já observou como a gente aprende a andar de modo independente? E não é só andar. Muitas coisas na nossa vida, a gente é dependente e daqui a pouco a gente fica independente, né? Porque nós vamos aprendendo, vamos conseguindo confiança. É como a trajetória de um bebê, que tem sempre os pais por perto, que os pais estão ali para se certificar de que essa criança vai estar bem, que ela não vai se machucar, que ela vai seguir nesse processo de aprendizagem, que ela vai conseguir desenvolver agilidade, mobilidade, até que ela possa sim se mover com liberdade de uma forma independente. E a gente é assim nas diversas coisas da nossa vida. A nossa amiga Beverly Gordon, que escreve hoje a história, ela disse que ela percebeu muito claro isso na vida dela. Ela tem um ministério. Quando ela começou esse ministério, ela procurava sempre ter pessoas acompanhando-a nos lugares onde ela ia. Ela intentava encontrar, então, pessoas que pudessem cantar. Ela aí não estaria sozinha assim. Ou então alguém pudesse dirigir. Aí ela não estaria só. É como se fosse um apoio para ela, fortalecendo, não é verdade? Ela disse que talvez fosse algum tipo de medo, que se fosse só, não estaria oferecendo algo suficiente para as pessoas. Então ela tentava melhorar a sua presença, levando alguém mais, alguém como apoio. Ela disse que ainda valoriza esse apoio. Ela gosta da presença das pessoas, dos amigos e familiares, quando ela vai cumprir o seu ministério. Mas hoje, ela disse que de uma maneira menos dependente. Ela é muito grata a Deus por todas as pessoas que ele colocou no caminho, porque todas elas ajudaram a dar ânimo, ajudaram a amadurecer, a se fortalecer. Enfim, mas às vezes a nossa fé, ela é verdadeiramente fortalecida quando a gente está sozinho, quando a gente anda sozinho, sozinha com Deus. É nesses momentos da solidão com Deus, digamos, do fato de estarmos só com Ele, que nós conseguimos ouvir a sua voz e ouvir de uma forma mais clara. O tempo que você está sozinho com Deus pode oferecer, dar subsídios para você, que você vai oferecer coisa melhor para os outros. Sabe, geralmente a gente não percebe o momento exato em que um bebê conquista a total independência e se torna capaz de andar sozinho. Isso simplesmente acontece, em algum momento acontece. Moisés, por exemplo, encontrou a sua própria voz. Ele acreditou em seu chamado e respondeu totalmente ao poder de Deus que estava atuando por meio dele. A gente não sabe exatamente quando a gente vai parar de precisar dos outros para fazer o que Deus deseja que a gente faça. O fato é que a gente precisa perceber que logo a gente não vai conseguir a melhor performance se a gente ficar sempre com medo e ficar dependendo dos outros. Nós temos tudo o que precisamos em Deus. Deus nos dá a cada momento aquilo que é necessário. Ele sempre vai dar a nós aquilo que é suficiente para vivermos, para oferecermos, para executarmos o nosso ministério. Ele nos dá a sua presença constante na pessoa do Espírito Santo. Então sigamos confiantes. Nós podemos fazer qualquer coisa que Ele tenha pedido para nós. e jamais ficaremos devendo ou fazer, jamais faremos um ministério aquém daquilo que nós poderíamos fazer. Sabe por quê? Porque Deus nos basta. Essa é a verdade. Um ótimo dia e até amanhã.